O Ministério da Saúde prorrogou um contrato que tinha com Oswaldo Cruz desde o ano passado em relação ao estudo para despenalizar o aborto. Enfim, como se não bastasse o nosso dinheiro ser gasto em estudos inúteis, R$ 121 mil só nesse caso, para a Fiocruz, para algo que, pelo menos quem é mais esclarecido já sabe, o óbvio, o governo, o Ministério da Saúde, inclusive a Dilma, querem, sim, descriminalizar o aborto. E fica esse jogo hipócrita de, na frente, falar que eu sou contra. Eu me comprometo a não tomar nenhuma medida para descriminalizar, não apoiar nenhuma iniciativa desse tipo. E nos bastidores, eles mexeram os pauzinhos. Tanto é que esse contrato foi publicado no Diário Oficial exatamente no dia 4 de outubro de 2010, um dia depois do primeiro turno. Por que será? Eu pergunto de novo. Coincidência não é. Enfim, continuam sendo feitos um milhão de abortos clandestinos por ano e a curetagem após o aborto é a cirurgia mais realizada no SUS. É esse o ponto que está incomodando o governo. Está tendo um bom gasto com curetagem e quer amenizar a situação. Agora o que eu fico indignado é com a hipocrisia. Porque uma coisa é você falar que é contra, para agradar os outros. A outra é você falar a verdade, o que você pensa. independentemente se vai perder ou ganhar votos. E uma outra é você simplesmente falar, ok, vamos supor que a sociedade seja contra a descriminalização do aborto, que é manter a lei vigente, do jeito que está. Então, ou você faz um plebiscito para confirmar isso, ou então você deixa tudo como está e cobra da sociedade. A sociedade vai pagar o custo dessas curetagens. Simples. O que a gente não pode tolerar é esse joguinho falso de colocar lá a candidata falando o que o povo quer ouvir e nos bastidores, todo mundo ali mexer nas engrenagens para conseguir o que quer realmente. Isso envolve, claro, o PT, o Lula, ministro temporão do Ministério da Saúde, que é declaradamente a favor da descriminalização do aborto. A própria Dilma, é óbvio. Só não vê quem não quer. Então é muito infantil. Ou então, digamos, subestimam a inteligência do povo. Talvez até estejam certos. Às vezes, para um povo que dá 81% de aprovação por Lula, eles se dão ao luxo de fazer isso nos bastidores e se o povo não lê, não se enfoga, não importa, né? Não importa a incoerência, a hipocrisia, a falsidade. A política seria tão mais simples se os candidatos falassem o que pensam e se as pessoas exigissem essa postura verdadeira. Porque senão fica parecendo um joguinho do tipo eu falo o que você quer ouvir e você finge que acredita no que eu falo. E assim vamos vivendo de forma fingida, falsa, hipócrita, como se a realidade fosse outra, né? Será que as pessoas têm um medo tão grande da verdade? E essas pesquisas de popularidade do governo Lula deveriam aproveitar e colocar essa pergunta. Ou seja, sabendo que o Ministério da Saúde está fazendo estudos para descriminalizar o aborto, você ainda apoia o governo Lula? Você é a favor? Aí vamos ver se reflete na pesquisa essa popularidade, né? Então, vamos ver se reflete na pesquisa.